É que eu te dava amor, cê me dava trabalho Eu queria romance, tu só vá por vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é bola pra frente Auretão batendo grave, você não passou de um quase Quase que eu não esperei, quase que eu me ansei Quase que eu sinto sua falta, mas hoje não tenho mais chance de refletir Cansei de te dar love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero mais curtir Cansei de te dar love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Não adianta me mandar foguinho e coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Cansei de te dar love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Cansei de te dar love, love, tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Cansei de te dar love, love, eu quero curtir É que eu te dava amor, cê me dava trabalho Eu queria romance, tu só vá por vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Cansei de te dar bola e agora essa bola pra frente Paredão batendo grave, você não passou de um quase Quase que eu não esperei, quase que eu me ansei Quase que eu sinto sua falta, mas hoje não tenho mais chance de refletir Cansei de te dar love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Cansei de te dar love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Não adianta me mandar foguinho e coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Cansei de te dar love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Eu quero curtir Eu quero, eu quero, eu quero